Oi gente maravilhosa! Hoje estou começando o vídeo aqui dentro da lojinha porque no dia de hoje eu vou mostrar pra vocês assim, o dia que preciso comprar várias coisas picadas, sabe? Tipo, tá faltando isso, tá faltando aquilo, mas não é muita coisa, então eu vou estar mostrando pra vocês Tô nessa loja que eu já fiz, vlog aqui, eu e Fabiana fizemos um tour, então vou deixar o link aqui pra vocês Gente, tô precisando de uma lixeirinha, eu vou levar alguma dessas, uma dessas aqui, não sei qual ainda Tem essa preta também, ó, lixeirinha de mesa, quem coloca lixeira em mesa? Eu nunca vi lixeira em mesa, eu quero pra colocar na pia, a minha tá rachando, sabe? Eu quero uma dessas, eu acho que eu vou pegar aquela redondinha ali, vou levar essa Mais ou menos do tamanho da minha mesmo, eu preciso só de duas coisinhas, a outra é aquelas bandejas de bolo, sabe? Tipo, o bolo depois que assa, que a minha rachou, eu tinha duas e as duas rachou Tô até usando uma meio rachada, mas já não dá mais, porque eu fiz pudim, pudim tava começando a escorrer a calda nele Gente, agora nós viemos com a verdura, e como eu falei, né, coisa picada Só que as verduras a gente sempre compra, toda semana, não é picada, mas é o que falta picada Oi? Oi, gente, uma maravilhosa Então, o Fabiano vai mostrar eu pegando as verduras, né, mãe? Não, você quer mostrar, eu Você quer escolher? Ah, tá, isso é só pra escolher o tomate, gente Muito custo também, né, que você fica lá dois anos pra pegar o tomate, o mais bom que tem Na casa ainda tem muito, vai precisar levar pouco No caso aqui é a coisa picada sim, porque tipo, vai porque tem alguma coisa, aí a gente não leva aquilo que tem Então é tudo o que precisa mesmo E quem gosta de ir lá em casa? Eu queria levar batata frita, eu ia falar batata frita Só que tá umas verdes, outras polticas Thanks Vai levar duas verdes Pra ver onde eu pego o saco, né, amor, pra adiantar Isso aí Semana passada eu lezei, tava docinho, vou levar um Ninguém viu Eu tô aqui só jogando cebola Jogando o saque misturado Tá difícil aí, amor? Não, é que a gente diz que tá difícil É que você não gosta de passar aqui? Eu não gosto, mas eu passo A gente faz coisas que não gostam também, né Porque você tá gravando pra mim, né Tô fofa Mas aí aonde de novo? Vocês vão ver Vocês vão ver depois Vou levar só um, porque eu não sei se ele em casa tem cenoura Então se tiver, não vai perder, porque eu tô levando só um Não lembro, esqueci de olhar Mamão? Eu nunca levo mamão A gente aprendeu uma receitinha de mamão bem boa pra nós levar mamão É A única coisa que eu gosto de mamão é doce Doce? Eu também, mas aí no caso é mamão verde É Se alguém souber aí, gente, alguma receita de mamão maduro Que seja gostosa É que a gente não gosta muito de coisa de mamão Sem ser vitamina É Aí conta aí abaixo o que eu faço E no vídeo ainda falo Foi você que me falou Um papo, só não dá não Não dá um boi pra esponha paga Se eu for fazer o molho, um só é pouco, né É Porque esse já tá até sem estrela É, mas não gosta, né? Sem coroa, falei estrela É gente, eu sempre arranco pra levar Agora o Fabiano que vai pegar os tomates, gente E vai escolher do jeito que ele gosta Vocês vão ver que ele vai pegar os mais verdes Tomate gostoso é assim, gente, ó Verdinho Quem concorda comigo, fala aí abaixo Eu acho que a maioria gosta do tomate maduro Outra coisa que eu pego verde É laranja Porque quanto mais azedo Melhor fazer o suco Lembra? É Fica com o gosto mais degustado de laranja E vocês, gente? Gosto de laranja mais verdinha pra fazer suco Ou mais amarela? Mais madura, né? É Fica até bonita, parece a bandeira do Brasil, gente Olha Os coloris, verde e amarela Os coloris não, mas verde e amarela E aqui no vídeo fica mais bonita ainda Tá até brilhando, né? Uhum Ali em casa tem manga Então eu não vou levar Uma coisa que eu nunca achei que eu ia comprar, gente Beringela Porque todo mundo falava que era ruim, né, moço? Aí eu disse que não ia fazer e não ia gostar Aí eu vou fazer com vocês em algum vídeo Mas vocês só devem saber como que é bom Beringela Tchau 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 É a foto de quem me seguir lá. Talvez eu demore um pouquinho, mas eu vou curtir. E se o perfil for privado, não tem como, tá bom? Se o perfil for público, eu vou estar curtindo uma ou duas ou três. Não vai ser só uma. Pra quem tá seguindo novo, né? É, pra quem me seguir exatamente no domingo, tá? Desde a hora que eu postar o vídeo até a meia-noite do domingo, tá bom? E esse foi o vídeo. Me fala aí se vocês gostaram, tá bom? Comenta aí, deixa o seu like, compartilha também. E é isso. Beijo. Beijo. Tchau. Ah, você aí já assistiu todos esses vídeos do canal? Se não, é só clicar e continuar aqui no canal comigo. E você já é inscrito no canal? Se não, é só clicar aqui nessa bolinha e se inscrever.